Nós vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN, para falar de campanha de vacinação. Já está aqui comigo na tela, meu amigo Matheus Adriano. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Então, Israel, Campo Grande está em alerta, porque menos de 60% das crianças estão com a caderneta de vacinação em dia. Esse número preocupa e abre a possibilidade do retorno de doenças que já estavam erradicadas, como a poliomielite e o sarampo. Antes de completar um ano de vida, a criança deve receber oito vacinas diferentes, que estão disponíveis pelo SUS. Agora, faltando pouco mais de dois meses para o fim do ano, nenhuma vacina atingiu a meta que é estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95% de cobertura. A cobertura vacinal tem caído desde 2016 aqui na capital e em todas as idades, mas as crianças são as que mais preocupam. A superintendente de Vigilância em Saúde, Averus Calado, deu o exemplo do sarampo, que era uma doença considerada erradicada aqui no Brasil e que voltou a registrar casos em 2018, justamente com a queda na cobertura vacinal. A vacina que combate o sarampo é a tríplice viral, que neste ano é a que apresenta a maior cobertura, com 70%, mas ainda está distante dos 95% que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Já a Penta Valente tem uma das menores coberturas aqui na capital, com apenas 52%. Então fica o recado para que os pais mantenham a cadernita de vacinação dos filhos sempre em dia, levem as unidades de saúde para aplicarem a vacina. Muito importante porque as crianças também não têm o sistema imunológico totalmente desenvolvido, então elas acabam ficando mais suscetíveis a essas doenças. Então é muito importante que os pais levem os filhos, tanto aqui na capital, quanto em Três Lagoas, quanto no estado inteiro. Muito importante manter a vacinação sempre em dia. Eu volto com vocês, Rael. Obrigado. Obrigado. Obrigado.